O Brasil tem uma jabuticaba muito interessante, chamada Sistema S. SESI, SESC, SENAC, SEBRAE, SENAI, etc. Essa obra nós devemos a dois brasileiros, ao Roberto Simonsi e ao Getúlio Vargas. E Guarulhos, durante muito tempo, lutou para que o SESC tivesse uma unidade à altura da importância da cidade, do porte do seu comércio e da dimensão dos comerciários. A categoria comerciária é muito grande aqui na cidade. E, recentemente, foi inaugurada uma unidade muito bonita, muito grande, muito atrativa do SESC. E o sindicato teve participação nisso. Aliás, foi um acontecimento político na cidade. O que a cidade ganhou e o que os comerciários, especialmente, ganharam com o SESC aqui na cidade agora? Ó, Frasinho, foi a realização de um sonho. Olha! Uma coisa muito boa, muito maravilhosa. Você pode visitar o SESC, você vai ficar muito contente. Aliás, eu falei SESC porque meus filhos todos estudaram também no SESC, certo? Todos se formaram no SESC, em Guarulhos. E o SESC, daqui de Guarulhos, realmente veio coroar. Foi praticamente uma cereja do bolo, a coisa mais maravilhosa que precisava para os comerciários de Guarulhos. Nós ficamos realmente muito encantados. Foi a conquista de um sonho. Nós vivimos brigando para que isso se concretizasse, certo? E que, finalmente, graças ao presidente hoje, que é a Bram Chasman, e a diretoria deles, veio o SESC para Guarulhos, mas veio em grande estilo. Realmente, e não só para o comerciário. Você veja só que ali toda a coletividade pode participar. É para o público em geral, não é só para os comerciários, entendeu? É dos comerciários, mas o público em geral, toda a coletividade pode usufruir. Eu posso falar bem do SESC, primeiro, porque eu conheço. Segundo, que mora na calçada do SESC em São Paulo. O SESC não é só um centro de lazer e de esporte, também é um centro de cultura, de educação. Portanto, é um ganho geral para a cidade. E também os que têm imóveis ali perto tiveram sorte, viu, Volta? Porque valorizou muito, não valorizou? Valorizou. E a primeira frequência, aliás, começou já com o asfalto, que a prefeitura foi lá, recapiou o asfalto, e agora o estacionamento, a frequência, refeitório. Se você vai lá, o refeitório está lotado, está bombando. Uma comida, primeiro, que você vê que o SESC, a especialidade deles é a gastronomia, é uma das coisas, hotelaria e tal, é o primor deles. Eles, quase todos, o restaurante que você vai, que é bom, foi estudado no SESC, certo? E, então, a comida ali é maravilhosa, o atendimento de primeiro mundo. E o preço, rapaz, o preço é de Guarulhos, pequenininho. Realmente, muito, muito módico. É uma, na base de 11 ou 12 por refeições, entendeu? Mas coisa de primeiro mundo. E, independente disso, toda vez que você vai lá, está lotado. Não é só de comerciário, entendeu? É o pessoal da região, que ali está perto do CECAP, né? E o pessoal do CECAP frequenta. E a valorização do imóvel, que você disse, realmente, em frente, já tem um condomínio residencial, aí que bombou mesmo, ficou mais bonito ainda, entendeu? Perfeito. Ô, Walter, agora, todo comerciário registrado em carteira pode utilizar. Ele faz a carteirinha e utiliza, e ele tem preços especiais. Por exemplo, eu não sou comerciário, eu vou lá assistir uma peste de teatro, eu pago, sei lá, 30 reais. O comerciário, ele tem um desconto ali de uns 40%, 50%. É um desconto bom. 50%. E também tem piscina, tem quadra poliesportiva, tem tudo isso. Tem jogos de futebol, inclusive com professor, com natação, escola de natação. Tem piscina quente, tem piscina coberta, tem tudo. Campo de futebol, inclusive, dois campos de futebol muito grandes. E agora, a única coisa que estava assim, que o estacionamento era pequeno. A prefeitura doou mais um terreno grande, agora, para fazer estacionamento. Então, nós estamos completos, realmente. Mas o que importa, Franzinho, é que você mesmo falou com muita propriedade. Que é para toda a coletividade. Tem teatro, tem jogos, tem balé, tem uma série de coisas ginásticas. Entendeu? Muitas vezes você fica pagando aí uma exorbitância para fazer um pilates, umas coisas. Pô, ali é baratíssimo, quase de graça. É ínfimo o preço, só para dizer que participou, que está pagando. Para não faltar, falar, bom, também tanto faz faltar, porque eu não estou pagando nada. Então, sempre eles cobram uma taxa mínima, mas é para a turma frequentar. O terreno, se não me engano, foi cedido, porque é a sessão pública, pelo ex-prefeito Lof-Pietá, é isso? Foi cedido pelo Pietá. Inclusive, foi homenageado, no dia da inauguração, que se não fosse ele, o terreno não tinha vindo para Guarulhos. Tantos prefeitos passaram em Guarulhos e foi o Pietá que forneceu. Entendeu? E foi homenageado. Inclusive, o doutor Miranda, que é um dos diretores do SESC, fez questão de frisar que o Pietá que deu. E ele estava presente. Foi em corpo presente. Essa aí estava ali. Justiça foi feita. Justiça foi feita. É isso aí. Bacana. Então, você, comerciário ou comerciária, utilize o SESC da cidade na Vila Fátima. Local de fácil acesso, com toda a infraestrutura, lazer, esporte, cultura, entretenimento, para todas as faixas etárias. E, uma hora, nós vamos contar mais detalhadamente qual foi o empenho do sindicato ao longo dos anos para que Guarulhos tivesse o seu SESC, a sua unidade, que beneficia diretamente, diretamente os comerciários. Um abraço e até a próxima.